É de doentes e fadas, a terra encantada espera por nós. Adorce o seu coração, na mesma canção, em uma sua voz. Entre a peruca e caderno, fica nessa cara, não chuta e dó. Veja a criança escondida, quer ver filha, quer ver o que ela é, a vó. Vá que nesse carrozéu, onde o mundo faz de conta, até roubar o céu. Vá que nesse carrozéu, onde o mundo faz de conta, até roubar o céu. Toma-te, sirro maluco, você é estuda para super-heróis. Você é a roda gigante, o análogo elefante, muitos calvóis. Venha, não perca seu tempo, que a terra é a idade que pode escolher. Venha ser uma criança, gerar nessa dança, se eu quiser. Vá que nesse carrozéu, onde o mundo faz de conta, até roubar o céu. Vá que nesse carrozéu, onde o mundo faz de conta, até roubar o céu. Vá que nesse carrozéu, onde o mundo faz de conta, até roubar o céu. Vá que nesse carrozéu, onde o mundo faz de conta, até roubar o céu. Vá que nesse carrozéu, onde o mundo faz de conta, até roubar o céu. Vá que nesse carrozéu, onde o mundo faz de conta, até roubar o céu. Vá que nesse carrozéu, onde o mundo faz de conta, até roubar o céu. Vá que nesse carrozéu, onde o mundo faz de conta, até roubar o céu. Vá que nesse carrozéu. Vá que nesse carrozéu, onde o mundo faz de conta, até roubar o céu.